Está gravando? Está gravando? Está gravando? Está gravando? Está gravando? Quando estiver triste lembra Primeiro é pra baixo O resto é pra cima Fé lera e põe a cadeira pelo asfalto Proventou a cara de um barulho e logo passou Meu amor em duas rodas sempre me tranquilizou Nós até pilota barranho Mas é cada libra branco que papai do celular O seu motor passou igual o maroto Mas por direto não vou no cabo Quero me pegar Não é por querer aparecer no canal Nós nós vamos ir acelerar Tudo sim Corpo máquina e uma conexão Sabe que os loucos evitam que seja breve o fim Agora o trovo é mágico Os ladrões de esquema As vezes sarcástico Sabe só a postura e faz louca Mas há problema Progresso aos mãos e ver o que tem somente ao lema Os ladrões de esquema Os ladrões de esquema As vezes sarcástico Sabe só a postura e faz louca Mas há problema Progresso aos mãos e ver o que tem somente ao lema Vou dizer mais ou menos Não dá para a sua E desde o pivete E os adulte Mandela Sem bode Montei o bode Mas nunca dei goela Fui evoluindo e aumentando a preocupação Da dona Maria, quando eu lancei no jantão Esse é o correto também Vale os problemáticos, ladrões de cena Às vezes sarcásticos Sabe em sua postura e pra ver que a nós dá problema Progresso as mãos e ver intensamente ao lento Vale os problemáticos, ladrões de cena Às vezes sarcásticos Sabe em sua postura e pra ver que a nós dá problema Progresso as mãos e ver intensamente ao lento Vem, senhor! Música 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 Música